Mas seria simplificar tudo o que vi, dizer que o problema da Amazônia está somente na pecuária extensiva ou na propriedade ilegal. Ao longo dos milhares de quilômetros que percorri, pude ver o quanto a miséria pode ser um fator de destruição da floresta. Isso é o que sobrou da currutela do garimpo do Amana, uma das maiores jazidas de ouro da Amazônia das décadas de 70 e 80. A currutela era o lugar onde os garimpeiros vinham torrar o ouro que ganhavam. Esse lugar foi muito movimentado. Foi aqui que eu conheci um outro Lázaro, que também chegou na Amazônia nos anos 70, mas teve uma história bem diferente. Amazônia nos anos 70, mas teve uma história bem diferente.